direto a partir da Praia da Rocha, em Portimão. Ora, e o mau tempo registado no primeiro e no último trimestre de 2013 fez poupar mais de 840 milhões de euros em importações de gás e carvão. De acordo com a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, houve uma poupança de mais de 38% quando comparado com o ano passado. As chuvas intensas e os ventos fortes fizeram com que as barragens e as eólicas trabalhassem mais e, por sua vez, produzissem mais energia. Em Portugal, cerca de 95% da eletricidade consumida no último trimestre de 2013 veio de energias renováveis. Quanto à importação de eletricidade, houve uma queda de mais de 60%. As exportações subiram quase 80%.